Bota a mão no paredão 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 Viola! Chama as novinhas na preparação Chama as meninas na preparação Chama as novinhas na preparação Chama as novinhas na preparação Bota a mão no paredão Bota a mão no paredão Bota a mão num paredão Bota a mão num paredão Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, prepara galera, prepara Vai botando, vai botando, solta o parâmetro Vai botando, vai botando, vai botando Bota a mão no paredão Bota a mão no paredão Bota a mão no paredão Vou botar, vou botar Vai botando, vai botando Alô cidade marcha Vai passou pro parango Alô Parib, Alto de Couto, Terezinha, Rio Sena Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar Chama as meninas na preparação Chama as novinhas na preparação Chama as meninas na preparação Chama as novinhas na preparação